Minha alma louva o Redentor, Jesus teu Rei, teu Salvador Que sobre a cruz em teu lugar, seu sangue deu pra te salvar Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar Salve e seguro onde estou, pois com seu sangue me livrou Ó, com o pedido e longe andei, longe de Deus é sua lei Com terno e paciente amor, seguiu-me sempre o Salvador Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar Salve e seguro onde estou, pois com seu sangue me livrou Bendito dia quando enfim, vi Cristo sobre a cruz por mim Vencido pelo seu amor, rende-me logo ao Salvador Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar Salve e seguro onde estou, pois com seu sangue me livrou Venha uma aflita descansar, eis Cristo pronta a perdoar Confia nele de coração, e teu será o grão perdão Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar Salve e seguro onde estou, pois com seu sangue me livrou Salve e seguro onde estou, pois com seu sangue me livrou Salve e seguro onde estou, pois com seu sangue me livrou